Então, o contato visual, igual o Ricardo, que é um grande regente, lembrou agora, é de suma importância. Por isso que quem perguntou do regê olhando para o Inário, não pode. Por quê? Olha que levaram... Cadê a confiança? Então, não tem confiança, não tem contato visual, tá? Então, estuda o Inário, e rejamos sem o Inário. Assim, tem uma coisa aí. Para você reger sem o Inário, pelo amor de Deus, você tem que saber. Ou você sabe, ou você não sabe, tá bom? Não adianta falar que decorei, não decorei. Vou recitar individual, mas não decorei. Não tem como.